Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático, que eu vou falar com vocês aqui, o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Barbaridade de Tchê, né? A terra do Tchê. E hoje, pessoal, eu vou falar sobre a moeda de um real que os colecionadores estão enlouquecidos atrás, né? Tive informações já de 28 moedas conhecidas. A última que foi encontrada foi encontrada dentro de uma lotação, né? O cobrador passou a moeda para um rapaz que acabou notando que a moeda tinha sido feita. Um passageiro atrás que ia comprar dele por 50 reais, ele não vendeu e hoje ele não vende por o valor oferecido aqui para o meu canal e por qualquer outro canal. Mas a última oferta dela foi 3 mil reais. Eu vou subir para 3 mil e 500 reais, pessoal, para mim ter ela na minha coleção. Essa é a magia das moedas, pessoal. Quanto mais difícil de se encontrar, mais loucos colecionadores ficam atrás, não é mesmo? Então, eu vou fazer o vídeo dela agora aqui. E antes eu tenho o anúncio para fazer aqui rapidão da moeda 50 centavos sem o zero. O que é 50 centavos sem o zero? Essa moeda aqui também foi muito difícil de conseguir, pessoal. Eu tive que desembolsar um bom dinheiro e hoje, de coração, eu vou fazer um sorteio, né? Na chegada dos 300 mil inscritos aqui no canal. De muito bom grado, né? Vocês merecem esse sorteio. Então, eu tirei a melhor moeda da minha coleção de anomalias para estar passando para vocês. A moeda mule, mula, né? Ou híbrida, muito conhecida. Uma moeda que tem dois cunhos numa única chapa, né? Essa moeda aqui tem o cunho de 5 centavos na parte do seu reverso. E no seu reverso tem o cunho de 50 centavos normal, tá? Na chapa de 50 centavos. Então, meus amigos, você quer participar desse sorteio? Comenta aqui embaixo com a hashtag 300 mil inscritos. E você vai ganhar um cupom, foi para a urna. No Instagram, também, você ganha um cupom. Então, quem tem YouTube e Instagram, tem dupla chance de ganhar. Meus Instagrams estão aqui embaixo na descrição. É só você me seguir lá e tá tudo certo. Lembrando, pessoal, que muitos se queixaram no passado por não poder participar, né? Ativamente da minha revista de compras, de moedas, um grupo, né? Então, agora eu criei o Telegram. Você que não conhece, está aqui do lado esquerdo, aqui, o simbolozinho do Telegram. Então, vai baixar no Play Store e vai procurar. Vai vir nesse link aqui embaixo, Mundo Numismático. E vai estar... Já estamos com quase 200 pessoas, pessoal. Comecei essa semana. Já estamos chegando na marca de 200 pessoas no grupo. E aí nós vamos poder fazer um trabalho juntos, mais perto. Então, eu aconselho que você vá agora e baixe o Instagram. E procure no Instagram, amigo, arroba Jonas Belé. É muito importante, pessoal, que todo o pessoal que tem canal do YouTube, tá? Tenha um contato para os seus inscritos entrar, né? Entrar em contato. Tenha uma rede social, né? Pra quê, pessoal? Porque vídeos no YouTube surgem das grotas todos os dias. E muitas vezes as pessoas não colocam contato ou não aparecem para não se comprometer com o vídeo que faz. É fácil dizer que qualquer moeda tem valor. Então, é importantíssimo, né? Que você que segue canais de YouTube de Numismática tenha o contato da pessoa que você assistiu o vídeo. Ou tenha algum acesso que tu possa falar com ela. Tá bom? Fica a dica aí. Bom, pessoal. Vou mostrar umas moedinhas da minha coleção. Que eu também compro, né? Antes de falar da minha... Da peça... A cereja no bolo, né? Eu comprei essa 10 centavos, reverso, horizontal. Olha que bacana. Fiz o giro. Tá? Essa eu não vendo, pessoal. Mas se eu fosse vender, estaria na casa uns 70 reais. Tá? Eu não vendo porque a minha coleção não tem interesse em vender peças da minha coleção. Eu, geralmente, quando eu vendo, são peças que eu já comprei duas, tá? Uma pra mim e outra pra venda. Essa aqui é flor de cunha. Olha o que eu consegui, pessoal. Não, não. Perdão. Essa aqui, essa flor de cunha aqui é uma fal, tá? Essa é... Tem a outra parte aqui, uma mãozinha aqui embaixo segurando uma planta, tá? Então, você aí que não conhece a fal, pode estar na sua carteira também. Essa aqui, eu vendo, né? Em torno de 70 reais, 80 reais, somente a fal, 10 centavos, tá? Essa aqui, pessoal, eu comprei. É uma Oniscent. É um centavo de dólar americano, tá? Com esse boné grande aqui. Também faz parte da minha coleção que eu não vendo. Se eu fosse vender, estaria na casa dos 400 reais, tá, pessoal? Mas eu não vendo. Tô só dando uma base porque... João, você sempre fala em valor, mas é que o pessoal gosta. Se eu não falar, eles ficam loucos, né? Eu gostaria de só mostrar a moeda, mas aí tu não falou valor, não falou valor, se eu não sei o que, me xingo e tal. Então, não. Eu vou falar o valor, né? Em respeito à maioria dos inscritos que gostam de saber valores, tá? Bom, pessoal, essas 50 centavos... Aí muitos dizem assim, ah, eles não compram moeda. Pessoal, de onde surgiu essas moedas aqui se eu não compro? Eu tenho uma pasta cheia, eu tenho mais de 250 anomalias. É impossível tu achar isso no garimpo. Até umas 5, 6 ou 10 eu achei, mas eu tenho que comprar, né? Então, se a minha coleção hoje tem 250, 300 moedas, né? No total, eu tenho umas 400 no meu acervo. Foi porque eu comprei, né? As moedas não caem do céu, não dá em árvore. A gente tem que comprar. Então, o pessoal aí, ah, ninguém compra nada. Mas se tu não tiver a moeda certa pro colecionador certo, a venda é certa. Agora, por exemplo, eu quero comprar um Fiat Palio. Tu tem lá um Gol, tu tem lá um Fuca. Tu não vai me vender, porque eu quero um Fiat Palio, entendeu? Então, em qualquer área da vida, é assim que tem que encontrar a pessoa certa. Aí eu faço o vídeo dessa moeda aqui, que eu compro com o boneco. Aí o cara vem lá, ah, mas eu tenho a Jocelyn no Kubitschek. Eu já expliquei que a Jocelyn normal vale 1,50. Ela tem que ter algum desse tipo de defeito pra valer mais. Então, é isso, pessoal. Não é que a gente não compre. É que muitas pessoas não entendem o vídeo. E é importante que tu preste atenção, tá? Ó, essas 50 centavos aqui, eu também não vendo, pessoal. Mas o valor dela de mercado, pra ela ter o brilho de cunho, é em torno de 170, 180 reais, tá? Venderia aí na faixa dele de 150, 200, mas não vendo, tá? Não venho no meu privado aí, que eu não vou vender. 50 centavos com anomalia boné. Olha aqui o bonézão. Todo mundo sabe como acontece a anomalia. Vira, ela quebra e o cunho bate descentralizado, formando esse baita boné aqui, pessoal, tá? Essa moeda aqui, pessoal, é em torno de 150 reais, se eu fosse vender, mas também faz parte da minha coleção. Vou mostrar algumas, tá, pessoal? Eu vou começar a mostrar umas 10 por vídeo aí, pro pessoal ter noção do que procurar pra mim, né? Esse é o meu estilo de moeda, tá, pessoal? É reversa, é com anomalia. Um centavo de 1969. Boné, pessoal. Olha aqui, ó. Do lado direito da moeda. Do lado direito, pessoal. Olha aí, ó. Não venderia, mas também em torno de 150 reais, tá bom, pessoal? Aqui, pessoal, essa moeda aqui, ó, tá? 1.995 centavos, flor de cunho, pessoal, tá? Essa moeda aqui, flor de cunho legítima, pessoal, legítima, tá? É negociada, assim, um dos 300 reais, porque essa moeda aqui, muitos vendem e limpam ela, tá? Como flor de cunho. Então, esse brilho que tu tá vendo aqui, só flor de cunho pode te dar, tá bom? Tem desaltamor verdadeiro, salmão que tem? Não. Moeda flor de cunho também, só tem esse brilho aqui, ó. Tá? Eu tenho duas dela, né, na minha coleção. Tá, pessoal? Até uma eu poderia vender. Entro no privado aí, que eu até vendo uma, porque eu tenho duas, né? Eu comprei duas na época, flor de cunho, em 1990. Uma das mais difíceis, porque essa moeda foi incinerada. Ela não foi, não chegou a circular. Pouco custo tem essa moeda. Outra maravilha da minha coleção é essa aqui, ó. 500 reais, 1935. Regente Feijó. A outra, 36 e a 37, né, pessoal? Elas valem pouco. A flor de cunha, elas devem marcar uns 30, 40 reais. Tá? Mas a minha não. A minha flor de cunha, ela vale 1.200 reais por aí, pessoal. Porque a 35, a tiragem dela é apenas 14.900 peças. Então, tá explicado por que ela vale tanto. Tá? Porque a tiragem da moeda desse ano é muito baixa. Outro xodózinho que eu tenho na minha coleção. Tô à procura da 500 reais agora. Essa é mil reais, ó. Aqui na palavra Brasil, ó. Em vez de ser Brasil, ficou B, Brasil. Esse defeito é procuradíssimo por colecionadores. Essa minha aqui é barata. Então, de 250, 300 reais. Mas a de 500 vale mais, pessoal. Se tu tiver a de 500 aqui, que em vez do R, tem o B ali, ó. Nós vamos negociar firmemente, tá? Vai ser pressão, meu amigo. Bom, mas vamos ao vídeo da moeda dos 3.500 reais, pessoal. Eu mostrei porque o pessoal gosta de ver. O pessoal é apaixonado por moeda com anomalia, né? Bom, pessoal. A moeda é essa do vídeo que eu vou mostrar agora aí, tá? Eu vou mostrar a moeda no vídeo. Então, pessoal. Esse vídeo que eu mostrei aí é a moeda que eu procuro. Ela tem a mesma face dos dois lados. Aqui é a parte do reverso, certo? Onde tem um real, onde nós temos aqui na parte da borda o desenho aí de Marajoara, né? O grafismo de Marajoara. Aqui na sua borda, esse desenho. E aqui temos um real, temos a palavra um real, temos a data, né? Do outro lado é igual. Os dois lados são iguais. Então, chamamos ela de bifacial. Bifacial. Certo? Essa bifacial já chegou a oferta de 3.000. Só que o canal mundo numismático vai levantar. Pra 3.500. Uma pra minha coleção. Mas digamos que tivemos sorte, pessoal. Tivemos sorte e apareceu 5, 10. Eu não vou ter dinheiro pra comprar. Então, uma pra minha coleção eu vou pagar 3.500. As demais, pra mim revender, eu pago 1.500 reais. Tá? Daqui a pouco vai surgir, né? Aí fica do seu critério. A primeira aí que me entrar em contato, 3.500, tá? A gente vai diminuindo um pouco o valor. Depois a segunda, 2.500. A terceira, vamos pagar 2.000. A quarta. Se surgir só uma, a gente vai pegar o valor cheio, né? Porque as demais aí eu compro pra revender. Eu preciso ter uma margem em cima. Tá bom, pessoal? Fechou? Fechou o bric? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, você me segue nas redes sociais. Compartilha com seus amigos. E tamo junto e misturado. Fui lá. Tchau, tchau.